MÚSICA 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 Guau! O Benilson está lançando, tá lançando com cuidado O Benilson está lançando, tá lançando com cuidado Para não ter minha bagunça, para não tá tudo errado Para não ter minha bagunça, para não tá tudo errado Vai, gente chacoalha o rabo, vai, senta no pivete, paro Vai, gente chacoalha o rabo, vai, senta no pivete, paro E o Benilson está lançando, tá lançando com cuidado O Benilson está lançando, tá lançando com cuidado Para não ter minha bagunça, para não tá tudo errado Para não ter minha bagunça, para não tá tudo errado Vai, gente chacoalha o rabo, vai, senta no pivete, paro Chacoalho Rabo, vai Música 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 Música